Olá, boa noite. A live que eu tava fazendo fechou. Vamos voltando então. Esperar as meninas voltarem então. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Caiu a outra live, meninas. Não sei o que aconteceu, que caiu a live. Vamos esperar as meninas voltarem. Vou começar tudo de novo. Não sei o que aconteceu, que fechou aqui a live. Do nada fechou. Sejam bem-vindos. Eu sou a Michele Rossi, sou professora da Gliarte e estou aqui com vocês. Oi, Sônia. Boa noite. Estou aqui com vocês hoje. Vamos trabalhar com a cola pano, a cola gel e a goma laca em color. Tá bom, Má? Obrigada. Com a goma laca em color, vamos fazer a decupagem na toalhinha com guardanapo de papel. Então, eu tô trazendo essa ideia aqui novamente pra vocês, porque muitas pessoas pediram e é uma ideia super bacana pra gente trabalhar agora no final do ano, pra presentear, pra vender. É uma ótima opção de venda de presente. Então, vamos aprender hoje. Também tem meninas que têm dúvidas, né? Então, a gente consegue esclarecer as dúvidas aqui com vocês. Oi, Marilene. Obrigada, meninas, por voltarem. Se puderem compartilhar essa live aqui, tá? Que aquela do nada fechou. Eu agradeço, compartilhar aí no perfil de vocês ou em algum grupo de artesanato. Eu agradeço, tá? É, Ju, do nada fechou aqui pra mim. Oi, Kina. Boa noite. Oi, Nini. Boa noite. Então, as meninas estavam perguntando, né? Que gostaria de ideias pra venda. E a toalhinha é uma ótima opção pra venda. Agora, principalmente no final do ano, né? A gente pode trabalhar... É, Kina, eu vi só uma vez, Kina. Oi, Regina. Tudo bem? Boa noite. O guardanapo é bacana a gente trabalhar com o guardanapo porque ele tem várias estampas, né? Tem desde as estampas infantis. Então, vocês podem trabalhar com a estampa infantil, como floral, natalino, até masculino, tá? Então, tem várias opções de estampa que dá pra vocês trabalharem, tá bom? Oi, Karen. Boa noite. Eu tinha mostrado na live anterior... Oi, Aparecida de Morro Agudo. Seja bem-vinda. Ai, que bom, Karen. Esse aqui eu fiz há um tempo atrás, tá? Até as meninas perguntaram se dá pra usar. Dá pra usar tranquilamente. Por quê? A gente cola só na parte de cima do sabonete. A gente vai usar, né, essa parte aqui. As pedrinhas, geralmente, elas vão saindo, mas o guardanapo, ele fica até o final do sabonete. Então, dá pra usar tranquilamente, tá bom? Oi, Lenice. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu escolhi essa estampa, os guardanapos, as toalhinhas, vocês encontram no site do Bazar Horizonte e toda a linha Gliarte também, tá? Bazar Horizonte envia pra todo o Brasil. A toalhinha, eu tava explicando na outra, né, que fechou na outra live. Ai, é muito gostoso, né, Nini? Oi, Regina. Boa noite. A toalhinha que a gente usa pra fazer a decupagem é essa toalhinha com a trama fechadinha. Essa toalhinha aqui é de mão, tá? Augusto, liga pra sua madrinha que ela tá ligando aqui. Ela tem essa faixa aqui. Tem as toalhinhas que são pra pintura e decupagem, que são essas aqui com a trama fechada. E tem as toalhinhas com trama mais abertinha, que é pra bordado, tá? Então, comprem a toalhinha com essa trama, que é pra própria, pra pintura ou decupagem, tá? E como que eu vou trabalhar aqui com a toalhinha? Com a decupagem, né? Maria, Madalena, boa noite. Como que eu faço aqui? O guardanapo, ele vem com a película que é a desenhada e mais duas películas branquinhas. E eu faço a marcação com ele inteiro, tá? E como que eu faço isso? Eu posiciono aqui o guardanapo certinho no começo da minha faixa, tá? Oi, Analu, boa noite. Aí, eu meço aqui ele, eu acho mais fácil assim, tá? E aí, eu dobro, faço uma marquinha aqui pra me facilitar aonde cortar esse guardanapo, né? Liga aí, por favor, filho. É, então, Nini, os meninos, as crianças usarem, né? Oi, Cristina Paiva, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Se tem valor mínimo, Regina? Não, se for isso, não tem um valor mínimo, tá? Eu sei que tem um valor que o frete fica grátis, mas eu não sei informar qual o valor que é, tá? Oi, Sônia, boa noite. Tudo bem? Saudades. Oi, Ruth, boa noite. Então, eu faço essa marcação e também aqui eu dobro ele, tá? Só pra eu não cortar ele torto. Então, eu vinco aqui, olha, fica bem marcadinho. Vocês fazendo isso com ele inteiro, sem tirar as películas, fica mais fácil, tá? Lucília, boa noite, né, gente? Preciso colocar o óculos. Oi, Dez, boa noite. Senão, eu não enxergo vocês. Aí, eu corto. Eu vou ficar em pé um pouquinho. Pra cortar certinho aqui. Eu viro o lado contrário, porque ele... Aí, a gente consegue enxergar direitinho aqui a dobra. Pra poder cortar. Quem não compartilhou a live e puder compartilhar, eu agradeço. Se o guardanapo estiver muito amassado, vocês podem passar com ferro, tá? Pra poder tirar a marca. Prontinho. Vejo aqui direitinho. Se não tá faltando, se não tá sobrando algum pedacinho. Eu corto, meninas, um pouquinho menor. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Eu corto um pouquinho menor... Que o tamanho aqui dessa faixa. Porque, por incrível que pareça, ele... Ó, vocês estão vendo uma faixinha aqui, ó? Ele... Dá uma esticadinha. Oi, Neuza, boa noite. É lindo, né, Asta? Oi, Bê, boa noite. Esse guardanapo aqui é muito bonito. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Abro a minha toalhinha. Aí, tá na hora da gente trabalhar com a cola pano. Eu vou usar a toalhinha... A cola pano da Gliarte, tá? A cola pano, ela serve pra colar o guardanapo. Serve pra colar alguns apliques no tecido. E o que que acontece? Oi, Cleuza, boa noite. Da Praia Grande. Seja bem-vinda, Cleuza. O ideal é a gente trabalhar com tecidos 100% algodão, tá? Porque ele é próprio para tecidos 100% algodão. Se vocês forem trabalhar com tecido sintético, a gente recomenda que vocês testem antes. Porque pode descolar, tá? Oi, Luciana, boa noite. E aí, ó, tirei as duas películas, tá? Ficou só essa que é a desenhada. Ah, é, Lucília, espero que você goste. Oi, Silvia, boa noite. Então, meninas, outra coisa. É, se o tecido, se a toalhinha, né, tiver engomada, vocês podem passar uma água nela. Não precisa lavar com sabão. Passem uma água pra tirar, né? Se vocês perceberem que tá muito engomado o tecido. Passem uma água, deixem secar e vocês fazem o trabalho, tá? É, agora eu vou mexer aqui. E esse guardanapo é lindo, né, Nini? Eu trabalho, eu gosto de trabalhar com um pincelzinho de cerdas macias, tá? E a gente vai espalhar primeiro essa cola no tecido. O ideal é a gente trabalhar com tecido claro, quando a gente vai fazer a decupagem. Então, uma toalhinha clara. Por quê? Se eu vier com uma toalha escura, o que que acontece? É, ele vai escurecer o guardanapo. Então, dependendo do guardanapo, o desenho até some, tá? É, meninas, eu esqueci, pra falar a verdade, eu esqueci lá embaixo. Eu vou ver se o Augusto pega pra mim uma toalhinha que tá lá embaixo. Eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês. Gu, você pega pra mim, tá assim, não tem um bufê aqui, ó, marrom? Tá em cima de uns papéis, uma toalhinha com um guardanapo azul, fio. Dobradinho, tá junto com os papéis. Vou ver se o Augusto acha pra eu mostrar pra vocês. Eu separei pra trazer e esqueci. É que os que eu fiz, eu acabei vendendo. Então, o ideal é a gente trabalhar com a toalhinha clara. Eu não tinha toalhinha branca. Então, eu escolhi essa toalhinha creme aqui, tá? E escolhi um guardanapo que combinasse com esse tom aqui do bege do creme, tá? Puts, eu tô usando a cola pano da Gliart. Tem nessa embalagem de 60 gramas. Tem a embalagem, acho que é de 30 gramas, que é uma pequenininha. E tem uma embalagem maior, que é de 500 gramas, tá? Então, passei ali no tecido, aonde eu quero colar o guardanapo. Não, fio, é uma toalhinha. Ela é branca e tem um desenho azul. Posiciono aqui a minha toalhinha. Tá? Agora, por que, Marivane, o que que acontece? O guardanapo, quando a gente tira as películas, ele fica um pouco transparente. Se eu vier com um guardanapo em cima de uma toalha vermelha, ou uma toalha azul marinho, uma toalha preta, uma toalha verde escura, o que que acontece? O desenho do guardanapo, ele não vai realçar, tá? Ele vai ficar, dependendo da estampa, quase não aparece a estampa. Então, por isso que a gente orienta a utilizar toalhas mais claras, pra realçar o desenho do guardanapo, tá? Agora, posiciono aqui o guardanapo, e o que que eu vou fazer? Eu vou espalhar essa cola por cima. Eu uso um pincelzinho de cerdas macias, porque dependendo da força que eu ponho aqui, a gente tem que passar com a mão leve, tá? E eu posso rasgar o guardanapo, que é esse pincel aqui mais durinho. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com pincel de cerdas macias. Então, eu vou colocando aqui a cola, e vou espalhando de dentro pra fora. Isso faz com que eu termine de colar o meu guardanapo no tecido, e também já hipermeabilizo o meu guardanapo, tá? Não, Cris, não passo, não faço, não coloco plástico, tá? Pra alisar, não. Então, eu vou fazendo isso aqui. E aí, isso eu vou colando, terminando de colar o guardanapo. Aqui eu tô fazendo ele inteiro isso, né? Eu desenho inteiro aqui. Mas, vocês podem fazer também, tem lives aqui na página do Bazar Horizonte. Tem lives na página do Bazar Horizonte, que eu fiz com alguns pedaços só do guardanapo, tá? Isso, Karen, eu passei a cola pano por baixo no tecido. Posicionei o guardanapo aqui, e agora eu tô passando. É, né, Silvia, é verdade. Vim com uma floral aqui. E agora, eu tô passando a cola pano por cima, tá, meninas? Aqui, a gente não está trabalhando com cola para decupagem. A cola para decupagem, a cola para decupagem é a cola gel, que eu uso no sabonete e no... Não, filho, não é. Mas, daqui, deixa eu mostrar pras meninas esse. Não é um azul, filho, é um... Chegou, chegou. Meninas, ele não achou, mas eu quero mostrar essa aqui pra vocês. Essa aqui, eu fiz também aqui no Bazar Horizonte. É com aquele kit tie-dye da Gliart. Olha só, é com pintura, né? E aqui, eu fiz com o estêncil, com a cola, a pinta-tecido. Então, olha só que ideia bacana também, que vocês podem fazer agora pro final do ano. Né? Não tá brincando. De nada. Então, eu vou passando aqui. Meninas, outra dica também. Passei aqui, eu não fico voltando o... Não fico voltando o pincel aqui em cima, tá? Porque, senão, eu vou acabar rasgando também. Vou acabar rasgando o guardanapo. Tá bom? Então, isso. Eu já hipermeabilizo o meu guardanapo. E já termino aqui a colagem dele no meu tecido. Tá bom? Oi, Sandra! Tudo bem? Hoje estamos trabalhando com a decupagem na toalhinha, Sandra. Eu trouxe... Eu já fiz duas lives aqui. Mas já faz um tempinho já. No Bazar Horizonte. Mas as meninas sempre pedem pra gente trazer novamente. Porque elas gostam bastante. Então, vocês vejam aqui nos cantinhos. Tá? A cola pano é solúvel em água. Tô passando a cola pano, Sandra. Então, vocês depois podem lavar o seu pincel com água. Tá? Olha só que lindo que fica. Super delicado. E... Oi, Rita! Boa noite! E aí, o que que a gente pode fazer pra... É... Decorar... Essa toalhinha. Não, o que você é... Não precisa ter tão leve, tá, Regina? É só ir passando com cuidado. Eu passo a pontinha mesmo do pincel. E só não apertar muito o pincel, tá? Vocês conseguem sentir a leveza da mão. Aqui tem um plástico, Marivane, que eu coloquei só pra não sujar a mesinha. Tá? Porque pode ser que transpasse a cola, mas até que nem não passou. Aqui, a gente pode fazer alguns acabamentos, tá? É... Pó, vocês podem colar rendinhas. O que eu não... É... Não, não impermeabilizei. Eu passei a cola pano por baixo, tá? No tecido, posicionei o guardanapo e vim passando por cima do guardanapo. A cola pano, tá? É... O que eu não aconselho é vocês colarem pérolas aqui, porque a pérola, ela vai colar. Só que ela pode sair, tá? Então, é... Vocês podem dar um acabamento com uma rendinha, com uma passamanaria. É... Com... Essa aqui que eu trouxe pra vocês, é uma rendinha de algodão. Mas eu já colei com aquela rendinha sintética e colou super bem. Não saiu, tá? Vamos lá, então. Eu aproveito aqui que ainda tá úmida a cola. Aí, eu vou passar aqui na beiradinha. Por que que a gente dá esse acabamento? Às vezes, também, fica mais bonito, tá? Faço, faço sim. Até tem uma, mas... Depois eu vou procurar o link, coloco lá pra vocês. Tem uma que eu fiz com... É... O guardanapo e usei estêncil também. Com nome. Era o que eu tinha, que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês esperarem, eu posso lá procurar, tá? Lá embaixo. Que Augusto não achou. Então, eu passo um fiozinho de cola aqui e vou colar a minha rendinha. É... Que eu tava falando pra vocês. Por que que eu tô colando essa rendinha? Às vezes... Pode, aí você pode costurar. Pode costurar, sim, é... Regina. Isso. Vocês podem lavar a toalhinha. Tem algumas restrições que vocês não podem, por exemplo, colocar numa máquina de lavar, tá? E não pode deixar de molho. Isso vocês não podem fazer. Mas, lá, uma lavagem, ele suporta a lavagem, sim. É... Às vezes, a gente vai cortar o guardanapo aqui. O que que acontece? Ah, eu cortei um pouquinho torto, né? Então, a rendinha também ajuda a gente dar um acabamento aqui na bordinha. Tá? Então, aqui, eu tô colando também com a cola pano. E olha só que gracinha que fica. Tá? É, é uma opção, Cris. Pode usar... Aí, tem que ser a tinta de tecido, né? Isso que você colocou aí. Se vocês quiserem usar, né? Numa toalha escura, uma opção é essa. Ela precisa tá com fundo claro, por quê? É... Pra realçar o desenho, né? Eu, pra falar a verdade, eu nunca fiz numa toalha escura, tá? Oi, Cecília. Tudo bem? É, essa aqui, bem, que eu tô usando, ela é uma rendinha de algodão, tá? A rendinha de algodão, ela é um pouco mais... É... O valor dela é mais alto, né? Aquela rendinha sintética ainda é mais em conta. Mas eu gosto muito da rendinha de algodão, fica linda, né? Ainda eu consegui essa aqui, que é o mesmo tom da... O mesmo tom da toalhinha. Mas pode ser a sintética também, porque eu já usei a sintética aqui na toalhinha, tá? Mas se vocês também quiserem costurar, podem costurar a rendinha aqui. Mas precisa tá bem sequinho, tá? É, a Cris escreveu de tecido. É isso mesmo, tem que ser a de tecido, não pode ser a PVA. Que aí, ela não vai... Não vai aguentar a toalhinha de tecido. É, né, Ana? É como se fosse no MDF. Quando a gente cola o guardanapo no MDF, a gente usa o fundo branco, né? O fundo claro, pra poder realçar o desenho, né? Olha só que graça que fica. Agora, meninas, o que vocês vão fazer? Você já fez o que, Ju? Na toalha escura, Ju? A secagem, tá? A secagem completa são 72 horas. Não lavem a toalhinha antes, caso vocês forem usar, tá? E também, pra embalar, por exemplo, se vocês vão embalar pra vender, deixem secando no mínimo 72 horas. Ele precisa desse tempo pra poder... Oi, Catica! Oi, Catica! Boa noite! Ele precisa desse tempo pra poder fixar esse guardanapo no tecido, tá? Então, não acelerem a secagem, deixem secando naturalmente. Não precisa ter molina não, astas, somente a cola, pano, por baixo e por cima, já tá pronta a minha toalha. E agora, eu preciso só esperar secar, tá? Agora, no sabonete, é uma outra cola. Não, Sandra, você pode passar a cola pano, que ela impermeabiliza e ela termina já de colar tranquilamente, tá? Deixa eu deixar aqui do ladinho, deixa eu deixar, né? Vou deixar aqui do ladinho, pra secar. Não tenho, Ju, aquele eu vendi... É, agora o sabonete, também. O ideal é que a gente trabalhe com sabonete claro. Tem de várias marcas sabonete, né? Esse aqui que eu tô usando, ele é da Natura. É... O legal, eu acho legal esses sabonetes da Natura, porque tem aqueles níveis também redondinho. Se vocês quiserem, pode usar um daqueles quadradinhos. Mas o legal é que seja assim num fundo claro também, tá? Pra gente trabalhar a decupagem no sabonete. Aqui, eu faço uma marcação também, por baixo, do lado que tem a película. E façam essa... Oi, Marlizinha, boa noite! Façam essa marcação com lápis, tá? Não façam com caneta, porque pode sujar o guardanapo de vocês e aí fica... Acaba ficando feio, né? O acabamento, tá? Aqui eu marquei com uma fita, uma fita crepe mesmo, o redondinho, só pra me dar uma base aqui. E eu vou cortar. Um guardanapo, meninas, dá pra vocês fazerem uma toalhinha. Uma toalhinha, uma toalhinha, uma caixinha 15x15, se vocês usarem a na tampa, a decupagem. E alguns sabonetes, dá pra fazer aqui uns quatro sabonetes. Então, um guardanapo, rende bem, aí dá pra vocês fazerem um kit bem bacana. E esses sabonetes aqui, eles são bons também que eles vendem numa caixa com cinco, né? Tá em torno de vinte reais uma caixinha dessa, sai em torno de quatro reais cada sabonete. Mas vocês podem usar também de outras marcas, tá? Agora, eu vou colar. Tem meninas que gostam de tirar o nome aqui do sabonete. É só passar uma faquinha sem serra, dá uma tiradinha do nome, tá? É, Marlisinha, ah, esse Facebook, né, Marlisinha? Mas depois, qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? E vou usar a cola gel pra fazer a decupagem no sabonete. Tiro também as películas do guardanapo. Então, ficou aqui a película sozinha, tá? E o que que eu vou fazer? Vou pegar o pincelzinho aqui e vou trabalhar essa cola aqui, olha. De dentro pra fora, eu vou colando o meu guardanapo no sabonete. Então, vou trazendo a cola de dentro pra fora. Que aí, eu consigo alisar esse guardanapo e colar também, tá? Oi, Elisabete, boa noite! Isso, o ideal é a cola gel, Cristina, porque ela é mais fininha, tá? E aí, você já usa pra sua caixinha. Pra colar o seu guardanapo com a cola gel. A cola gel tem nesse potinho de 250, esse aqui é de 250, e tem um potinho menor também. Rende super bem, tá? E vocês encontram no site do Bazar Horizonte. Então, isso, colei aqui, olha que bonito que fica. Essa aqui é a cola gel, Karen. E que que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar secar essa cola. Então, vocês façam um dia, deixem secar até o outro dia. E aí, depois, vocês podem fazer aí uma produção, né, de sabonetes. Deixem secar. No outro dia, vocês vão passar a goma laca em color. Ah, é? Mas tá aparecendo o bonequinho que você compartilhou, Elisabete. Pode ser, eu tô usando a da Gliart, tá? É, aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu não vou passar nesse, tá? Esse aqui, ó, tá? Com essa estampa aqui, tá? Olha aqui a toalhinha, como ficou bonita. Eu usei uma toalhinha creme. Oi, Adri! Ah, é muito gostoso, né, Adri? Fazer os sabonetes. Aqui nesse, eu não vou passar agora, eu vou deixar secando, tá? Eu vou mostrar nesse aqui. Esse aqui, já até, ele tá com a goma laca, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. A goma laca em color, ela é a base de álcool. Então, vocês podem usar um pincelzinho assim, de cerdas duras. E aí, vocês limpem depois o pincel de vocês com álcool, tá? Então, a mesma coisa aqui, eu vou passar de dentro pra fora. Por que que eu passo a goma laca? Olha, Cris, eu fiz o teste tomando banho, né, Cris? Porque eu falei, eu vou fazer o teste pra ver se realmente ele segura, né, ele fixa. Depois de seco, a gente vai usar, Cris, o sabonete só desse lado de cá, tá? Do lado mesmo, que não tem a decupagem. Então, não tem problema. Mas, vocês podem deixar num lavabo, né, que fica super bonito pra vocês. Pra lavar só as mãos, tá? Por que que eu tô... Olha só o brilho que dá. Eu tô usando alguma laca em color pra hipermeabilizar ali. Apesar que já tenha cola gel. Mas também pra dar esse brilho. Tá? Isso, só gasta a parte de baixo. Porque a gente vai usando essa parte aqui, né? Sujou meu sabonete, tá? Então... Fica, né, Cátia? E aí, vocês... Eu fiz mesmo banho pra ver se realmente ele ficava, né? As pedrinhas, elas vão saindo com o tempo. Então, se vocês quiserem, pode colocar pedrinha ou não. Aí, aqui... Na hora que vocês colocam a cola gel, vocês já colam as pedrinhas. Que aí, já aproveita que a cola tá úmida. Tá? Então, é que as pedrinhas também, elas ajudam a dar acabamento aqui. Tá? Mas elas saem. No entanto que se vocês trabalham com venda, avisem as suas clientes. Que podem utilizar o sabonete. Mas, que com o tempo as pedrinhas saem. Tá bom, meninas? Porque eu acho que é bacana a gente ser transparente, né? E falar pras nossas clientes. Tá? Porque senão depois põe... Ai, saiu as pedrinhas, né? Tal. E depois lá vem o seu pincel com o álcool. Tá? Quando a gente trabalha com a goma laca incolor. Todos esses produtos que eu estou... A isso aqui, vocês também vão deixar secando de um dia pro outro também. A goma laca incolor, ela seca super rápido. Por ser... É... Por ser a base de álcool. Então, ela seca rápido. Mas, o ideal é que vocês deixem aí secando de um dia pro outro. Tá? Pra poder embalar e tudo mais. Só vou pôr um pouquinho aqui dessa cola. Passar aqui. Vocês esperam, meninas, eu pegar a toalhinha lá embaixo? Pra eu mostrar pra vocês? Não saiam daí, tá? Ah, é, Adra, fica muito lindo, né? Isso, ele fica uma película tasta quando seca. A toalhinha, ela não fica... Aqui nessa parte, ela fica mais durinha. Mas, não fica dura, dura, tá? Ela fica mais firme. Mas, vocês conseguem dobrar e tudo mais. Isso, vocês podem colar, é, depois embalar, né? Que nem a Ju coloca o papel filme. Mas, vocês também podem colocar numa... Num saquinho de organza. Num saquinho de tule. Eu até gosto mais, sabe? Porque ele... Assim, o sabonete, ele respira também. E aí, a sua cliente pode até deixar ali no saquinho. Se ela quiser deixar só pra... Pra perfumar, né? Um... O guarda-roupa, o ambiente. Já deixa ali no saquinho. Né? Não é, Cris? Vem de cá. Tinha só um minutinho que eu já venho, tá? Eu vou pegar a toalhinha lá pra vocês... Pra vocês verem. Tinha só um minutinho que eu já venho. Tinha só um minutinho que eu já venho. Tinha só um minutinho que eu já venho. Tá lá em cima da mesa, viu? Voltei. Deixa eu levantar aqui. Vocês têm alguma pergunta, meninas? Oi, Rita. Boa noite. Ah, então. Zezá, boa noite. Oi, Eliana. Boa noite. Então, aí corri, meninas. Então, Marivane, assim, depende de quanto você paga a sua toalhinha, né? O seu sabonete. Tem algumas alunas amigas minhas que vendem em torno de 35 reais, mas eu percebi que subiu um pouquinho o valor. No Bazar Horizonte, as toalhinhas estão com preço bom. Eu comprei essa aqui, aqui perto da minha casa, eu paguei quase 10 reais essa toalhinha, que é daquela Duller, né? Essa aqui é uma das melhores, olha. Tem no site do Bazar Horizonte. Vai estar o contrário aí pra vocês, tá? Então, tá com preço bom, Marivane. Aí, faz sim, Célia, você vai adorar. É, então, de 35, o kit da toalhinha com sabonete, 35 a 40 reais, tá? Agora, se tiver a caixinha, aí é um pouco mais, um torno de 50 reais, dependendo aí da 50, 55, dependendo da região que vocês estão, tá? Faz sim, você vai gostar. Essa aqui, eu fiz aqui na página do Bazar Horizonte, uma live. Eu fiz a decupagem na caixinha, essa caixinha é pra sabonete, tá? E aqui, Ju, me ajuda aí nos preços, um sabonete só, quanto que você vende. E aí, eu fiz o sabonete pra combinar com a caixinha, tá? É, eu não tô vendo os comentários da Zezelizabete. Ela tá, será que ela tá perguntando alguma coisa que pra mim não tá aparecendo? Nini, você tá aí porque não tá aparecendo o seu comentário também. Agora, essa, não esqueçam, meninas. É, você, assim, esse trabalho, ele é rápido de fazer, né? Mas, é, vejam direitinho os custos pra que vocês cobrem um valor justo, né? Não é porque é rápido que você... Ah, tô vendo, Nini. Não é porque é rápido que vocês, né, não vão cobrar o trabalho de vocês, né, meninas? Olha, deixa eu mostrar esse aqui. Essa eu não sei se eu fiz live aqui. É, essa aqui, o que que eu fiz? Eu rasguei o guardanapo, tá? E fui colando os, os buquezinhos. Aqui, eu não colei ele inteiro. E depois, eu, é, bati um spenso aqui com o meu nome, é, com a pinta tecido. Pode lavar normal, Lenice. O que você não pode fazer é deixar de molho e colocar na máquina, tá? Porque a máquina, ela acaba estragando. Então, a lavagem é melhor a lavagem manual mesmo, tá bom? E, olha só que bonito que fica. Só que, assim, esse aqui é uma toalhinha branca, eu escolhi um guardanapo com fundo branco, tá? Eu não posso vir, é, por exemplo, pegar aqui um guardanapo com fundo vermelho, um fundo preto, um fundo escuro. Por quê? A hora que eu vou rasgar o guardanapo aqui e for colar, ele vai ficar com aquela marca do rasgado, né? Essa aqui, como o fundo, ele é branco, o que que acontece? E a toalha é branca, ela integra, o guardanapo integra na toalhinha. Então, dá a impressão que ele tá colado aqui inteiro. Não, Rita, essa toalhinha aqui, ela é, a trama é mais fechada, ela é própria pra decupagem e pintura. Você fez, Elizabeth, fica lindo também, né? Então, vocês podem trabalhar também aqui com a, com a estêncil, né? Nessa faixa aqui, mas pra gente trabalhar com estêncil, a gente precisa usar a pinta tecido. Por quê? Se eu vir com uma tinta PVA, por exemplo, a hora que eu vou lavar, ele vai sair. Então, eu preciso da pinta tecido, que é uma tinta própria pra tecido, pra ela fixar e na hora que a gente lavar, não sair, tá? Aí, dá uma olhadinha no site do Bazar Horizonte. Eles enviam pra todo o Brasil, viu? Mas ficou bem bonita essa toalha, né? Eu gostei bastante. E aí, vocês podem fazer com estêncil também, né? Fazer um, um guardanapo infantil, colocar o nome da criança. Fica super bonito também. Aí, vocês escolham a cor ali que tá, né? Que tem no guardanapo, aí vocês fazem o estêncil. Aqui, como eu colei só os pedaços do guardanapo, meninas, aqui, vocês viram, eu não coloquei renda, tá? Eu deixei sem, olha. Tá aqui, sem renda. Então, tem essa opção aqui. E aí, dessa forma, a gente colando a faixa, eu acho que fica super bonito a gente colocar uma rendinha pra dar um acabamento, né? Fica super bonito também. Tá bom? E vocês têm alguma dúvida? Lembrando que no tecido usamos a cola pano, tá? Essa cola pano é uma das mais antigas colas da Gliarte. Então, a Adria que eu geralmente uso aqui, né? São da Natura, né? Mas você tem aqueles Nivea, tem uns marca Nivea, que ele é redondinho, que ele fica chique. Tem meninas que usam sabonete Dove, tem o ideal que seja mais, assim, clarinho, né? Pra realçar o desenho, tá? Aí, por exemplo, se for o sabonete Dove, que ele é, né, mais ovalado, Aí, você pega o sabonete, marca com lápis por trás do guardanapo pra você cortar ali com o desenho mesmo do sabonete, tá? A mesma coisa se for um sabonete oval, né? Tem aquele Francis também, que dá pra fazer, que tem os brancos. As meninas gostam bastante, né, desse Natura, mas ele é um pouco mais caro também. Então, é, o Francis tá cheiroso agora, eu gosto. Antes eu não gostava não, mas agora eu gosto. Tá bom? Então, olha, pra tecido é a cola pano, para a caixinha, no MDF e no sabonete é a cola gel. Essa aqui. É a cola gel, tá? É, uma coisa que, ah, pra secar a toalhinha, deixem ela penduradinha, assim, tá? Que aí ela seca direitinho, retinha, não deixem ela desse jeito dobrada, tá? Deixem ela secando ali num varalzinho. Mostro, Regina. A caixinha é essa aqui, ó. Aí, eu colei o guardanapo em volta, né, também. E pintei de uma cor só aqui, fiz uma parte, né, que é o amarelo África aqui, que eu usei, tá? Oi, Naí, boa noite, tudo bem? É, dependendo do sabonete, do formato, então, assim, se você puder comprar esses, eu acho que da Natura, tem, esses da Natura, tem, vende, numas caixas, assim, com cinco, se eu não me engano. E as pessoas gostam muito. Esse, e só tomem cuidado que esses das caixas são coloridos. Só tem, eu acho que uma ou duas fragrâncias que tem, não sei, a Mataí, tem duas, acho que uma ou duas fragrâncias que, ele, ele, ele é branco, tá, meninas, tem uns que são lilás, verde, a Mataí é, vem de Natura, ela sabe melhor. Que amolecem com a cola gel, Ju? Hum, bom saber, viu? O que, gente, que é algodão? Alguém perguntou alguma coisa de algodão. É a minha flor, Regina. Alguém perguntou do algodão, de algodão, que as meninas... É algodão, ah, é o, a fragrância de algodão. Isso, é isso mesmo, meninas. Tá bom? Então, assim, ó, a Regina tá falando algodão e macadâmia. São os branquinhos, tá? E, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem salvo essa live aí na página de vocês, no perfil de vocês. Ah, entendi agora. Agora, vocês... É, ele é bom de trabalhar, né, Naira? Assim, as meninas não reclamam. Ó, a Má colocou, os são bons, o de algodão, macadâmia, que são claros. Mostro, B. Mas eu volto, eu volto, sabe que dia? Dia 30, num domingo, hein? Às, acho que às quatro e meia, se eu não me engano. Mas, gente, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? No domingo, dia 30, eu volto. Aí, eu volto com uma sugestão de Natal pra vocês. Vai printar, B? Sem mim, com mim, B? Sem mim ou com mim? Dá pra ver assim? Não sei ainda, Ju. Acho que sim, Ju. Pronto, B? Com mim? Então, eu vou tirar meu óculos, B, melhor. Pronto? Ah, tá bom. É a tarde, dia 30, não sei se é às quatro ou às quatro e meia, tá? É, e eu vou trazer uma sugestão de Natal pra vocês, tá bom? Então, acessem as redes sociais do Bazar Horizonte, tem aqui no Facebook, tem no Instagram também, tem o YouTube do Bazar Horizonte, as meninas, a Fê joga todas as lives lá pro YouTube também, tá? Ah, é no dia da eleição, dia 30, Ju, mesmo, Ju. Não lembrei disso, vou falar com a Fernanda. Tá? A gente avisa vocês, tá? É verdade, é no dia da eleição, esqueci. É, agora, meninas, quero convidar vocês, né, quem gostou aqui do meu trabalho, a me seguir na minha página Arte no Coração by Michele Rossi, e também no meu Instagram, Arte no Coracão by Michele Rossi, que é de Arte no Coração by Michele Rossi, serão todas bem-vindas lá também. Eu faço lives todos os sábados, às 18h30, tá bom? E aí, me acompanhem aí, acompanhem as redes sociais do Bazar Horizonte, tá? Agradeço a presença de vocês aqui comigo, quem pôde compartilhar a live. Ah, Naira, então, eu vou, mas eu vou um dia só na Mega, provavelmente vai ser na sexta. Tô esperando a resposta de uma amiga, sabe? Pra ver se ela vem mesmo, mas provavelmente vai ser na sexta, tá bom? Acho que sim, Asta, eu aviso vocês, tá? E é isso, tá? Nossa live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Beijinhos. Ah, é, Naira, então, se eu for na sexta, a gente se conhece, né? Obrigada, Marivane, obrigada, meninas. Tá enrolando demais, Regina. Tô ficando nervosa já. Essa de hoje é aqui no Bazar Horizonte, Elizabeth. Aí, talvez amanhã tenha lá na página, tá? Eu aviso vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.